Iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira e da nossa colunista de economia, Rita Mundim. Você ouvinte Tachaya também pode participar, continuando pelo WhatsApp do jornalismo 9996 7074. 9996 7074. Você manda pra gente a sua opinião em mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade onde você está falando, senão não tem condição de ter o seu comentário aqui. Tá certo? Em entrevista a Itachaya, o prefeito Alexandre Calil fala sobre a volta às aulas presenciais, demora na compra de vacinas e obras contra enchentes na capital do Júnior Moreira. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustaque. Bom dia pra todo mundo. Eustaque, mais uma entrevista boa do João Felipe Lori com o prefeito de Belo Horizonte. Perguntou, tudo tinha que perguntar. O conteúdo da entrevista em si, e eu falo das respostas do prefeito Alexandre Calil, foi o Calil sendo Calil, né? Nada mais do que isso. O momento mais tenso ali, que ele falou dos professores, ele subiu bem o tom, né? Com os professores que estão em greve, né? Que prometem não voltar na próxima semana. Me parece que não tem muita margem pra diálogo ali nesse esquema da greve. E por outro lado, foi bem político ao falar da Câmara Municipal, né? Baixou o tom, falou mais manso. A gente nota isso, né? Na fala das pessoas. Ou seja, subiu o tom com quem precisava subir, na opinião dele. Deu uma segurada com a Câmara, porque ele tá tendo problemas lá com a base na Câmara, né? E não tem muito o que falar sobre ela, não, Eustaque. Eu acho que esses foram os dois grandes destaques, assim, da entrevista pra mim. E pra você, Eduardo Costa, bom dia. Bom dia, amigo. Um abraço pra todo mundo que tá ligado na Itatiaia. Oportuna a entrevista, né? Oportuna. Um dos temas que tinham que ser tratados. Quando o prefeito anuncia que vai ajudar o FMG, eu acho mais do que justo. Quando o prefeito diz que a prefeitura não teme a CPI, porque não tem escândalo na prefeitura, nem na área da saúde ou qualquer outra área, eu acho confortável. Quando ele trata da greve dos professores, provavelmente, eu, prefeito, não usaria os adjetivos que ele usou pra essa greve. Mas, e também não fecharia a questão. Eu estaria chamando o sindicato o tempo todo e falar, vem cá, sentem comigo aqui, me expliquem por que vocês querem fazer a greve sanitária. Agora, na essência, tô com ele. Na essência, eu tô com ele. A pessoa não trabalha, corta o ponto. É assim que funciona na Itatiaia. Pra você, Rita Mundinha, vale a ação da entrevista do prefeito Alexandre Calil. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos. Eu acho que o Júnior e o Eduardo já falaram tudo. Foi uma boa entrevista. É sobre temas que estão aí na mesa pra serem discutidos. E o que eu mais gostei foi da ajuda do prefeito à Universidade Federal de Minas Gerais para a vacina. Então, em resumo, o resto ele falou o que ele deveria falar. Quanto aos professores, eu acho que ele tá correto. O Eduardo também, eu acho que o diálogo é sempre bom antes da gente subir o tom e radicalizar. Se os professores querem fazer greve, que eles expliquem os motivos. E se os motivos não forem razoáveis, que o prefeito corte o ponto mesmo. É assim que funciona. E é isso. Mas parabéns pela iniciativa de ajudar a Universidade Federal de Minas Gerais no desenvolvimento da nossa vacina. Eduardo, o Brasil recebe hoje o primeiro lote de vacinas da Pfizer. E Belo Horizonte libera 30 milhões de reais para o FMV não suspender imunizantes contra a Covid. E quase 70 pessoas recebem doses trocadas da vacina aqui em Minas. O fato das pessoas receberem as doses trocadas não é de se esperar, não é para passar em branco, tem que ser investigado. Mas também não é o fim do mundo, né, compadre? É muita gente sendo vacinada, muita gente cansada. Enfim, eu acho isso menos grave que quando alguém deliberadamente de inocular a vacina, eu finge que vai vacinando a vacina, isso é que eu acho criminoso e inacreditável. Já falei, né, o prefeito faz bem ajudar a Universidade Federal de Minas. Eu quero aproveitar, para iniciar aqui uma conversa que eu vou ter mais a miúde com os ouvintes da ITTI. Somente, talvez hoje à noite, eu quero aproveitar sobre vacina da UFMG, abrir um parênteses aqui, para dizer que um dia elogiei a atitude do presidente da Assembleia, o Agostinho Patrus, que anunciou também a retirada desse acordo da UFMG, de uma parte do dinheiro, para ajudar na vacina. Acho legal. Agora, eu queria dizer da minha preocupação. Pedi uma entrevista com o comandador Zema amanhã, não vou insuflar o contra da Assembleia, não vou perguntar se você não está preocupado com essa demora. Eu estou muito preocupado com duas coisas, com a indiferença da Assembleia, com a lerdeza da Assembleia, com a demora da Assembleia, no início de votação do projeto da Vale, e com os sinais que vêm de dentro da Assembleia, já vi isso em uma reportagem de jornal O Globo, de que os deputados estariam se preparando para fatiar os recursos de acordo com seus interesses paroquiais. Eu acho que toda briga de deputado por ajudar a sua comunidade é lícita, mas esse acordo da Vale devia ser tratado de forma diferencial. Eu espero, primeiro, que a Assembleia o aprove o mais depressa possível, para não ficar parecendo que estão retardando para aprovar ano que vem e deixar só o próximo governo fazer óbito. A eleição, para variar, não é, gente? E, segundo, eu quero antecipar aquilo que vou propor de uma forma mais demorada no comentário dessa noite aí, e vou amanhã perguntar ao governador se devo comprar essa briga, e como sei que o presidente da Assembleia Legislativa é ouvinte nosso todo dia, já estou mandando um recado para o senhor, viu, Agostinho Padrinho? Eu acho que os deputados não têm obstáculo, que concordar com tudo que está no acordo, que, por exemplo, dizem que tem lá pista de skate, eles podem não concordar, mas eu queria fazer um apego para que os deputados, só desta vez, só desta vez, juntassem tudo aquilo que eles discordam e fizessem uma grande emenda para ajudar Minas Gerais. Para ajudar Minas Gerais. Pode ser algo mais localizado, como o metrô que Belo Horizonte não tem, o anel rodoviário que mata, mas, ah, mas isso é muito... Belo Horizonte, nós temos que fazer um trem grande. Tá bom, a 381. Mas eu queria que só desta vez, eu não pegasse o dinheiro da Vale e 20 mil com a ponte, 30 mil com a porteira, os caras depois ganharam em votos. Tem que ser atendido prioritamente o Vale do Paralpebra, que é onde aconteceu a tragédia, e o resto tem que ser bem investido. E tem que votar. Agora, deixa eu voltar aqui, que eu fui longe demais. Que bom que a vacina da Pfizer está chegando, que bom. E como ela tem outra característica de armazenamento, dizem que ela será endereçada, mas de uma forma diferenciada e mais para as capitais. Como Minas Gerais costuma receber 100 mil, 10% de tudo que tem de vacina em Belo Horizonte, 10% do que tem em Minas Gerais, é de se esperar que Belo Horizonte vai ter mais 10 mil vacinas da Pfizer. Mas, de repente, pode decidir o governo de colocar 100 mil aqui em Belo Horizonte, contagem de medicina, essas cidades que têm condição de pegar e vacinar logo. Ela tem pouca hora de tolerância fora do freezer e a refrigeração tem que passar de 70 graus negativos. É ótimo. E ontem eu falei com o secretário de saúde do Estado, a previsão, otimista, claro, para maio é de 32 a 33 milhões de vacinas. Enfim, o Estado deve reunir hoje o seu comitê e deve ter notícia de razoável para boa. A contaminação no Estado está dentro dos parâmetros aceitáveis. As mortes, a partir da semana que vem, vão diminuir nos índices. As notícias não são desesperadoras, sabe, senhor Estado? Agora, é bom que venha a vacina, porque eu dei uma olhada no Plano Nacional de Imunização, quem tem 59 anos, senhor Estado, quem tem 58, 57, pode se preparar. Porque agora, chegando nos 60, vai dar uma parada e tem outros grupos prioritários. Eu não queria espalhar o pânico, não, mas, inclusive, os presos estão na frente, viu, senhor Estado? E aí, Júlio Moreira? O Brasil recebendo hoje o primeiro lote de vacinas da Pfizer, Belo Horizonte liberando, a prefeitura liberando 30 milhões de reais para o FNG não suspender imunizante e pessoas recebendo doses trocadas da vacina aqui em Minas. Três assuntos importantes aí, né, Gustavo? Vou tentar falar um pouquinho de cada um. Primeiro, essa questão das vacinas da Pfizer, quer dizer que bom que esse primeiro lote está chegando, né? Não adianta muito chorar o leite derramado, mas vejam só se o Brasil tivesse lá atrás, né, aceitado aquela oferta de 70 milhões, como é que a gente estava hoje, né? Mas que bom que está chegando agora, está chegando esse primeiro lote, tem uma expectativa de 13 milhões até o final do mês que vem. Ou seja, isso vai tudo engrossando esse caldo da vacinação e a nossa população sendo vacinada. Sobre o dinheiro, o recurso, né, enviado para o FNG, a prefeitura fez o que tinha de fazer, se esse dinheiro tem caixa, tem que mandar mesmo. Aí um ouvinte até mandou para mim mais cedo, falando, não, mas, pô, a gente precisa de vacina agora, porque não tem vacina ainda, né, para comprar. A compra teria que ser feita lá atrás. E outra história também, nós vamos, tudo indica, né, ninguém tem certeza disso, mas tudo indica que nós vamos ter que vacinar a população todos os anos, né? Então é importante que tenhamos uma vacina nossa aqui do Brasil, uma vacina financiada pela prefeitura, que deve ter algum tipo de prioridade quando essa vacina ficar pronta, acredito, né, pelos recursos destinados. Ou seja, precisa pensar no futuro, né? O que passou, passou, infelizmente, a gente tem que ficar triste, mas, enfim, agora é pensar no futuro. E essa ação aí, esse recurso destinado para o FMG, é pensar no futuro, pensar no ano que vem, no outro ano, para a gente continuar fazendo essa vacinação. E essas pessoas que receberam vacina trocada, eu sinto que ainda não há, né, nada certo que vai ser ruim ou que vai ser bom para aquela pessoa que recebeu. Em princípio, não tem problema, né, não vai atrapalhar em nada a vida da pessoa, não vai dar nenhum efeito colateral, mas, de qualquer forma, serve de alerta para as pessoas que forem vacinar e também para os filhos que vão levar os pais para vacinar nessa segunda dose, inclusive hoje, com 68 anos aqui em Belo Horizonte, né? Dá uma olhadinha, dá uma conferida, pede a técnica de enfermagem para olhar, se ela não te mostrar, né? Para não ter esse problema, é que o ideal é que a vacina seja do mesmo fabricante. Então, ajuda o profissional de saúde, porque realmente os profissionais estão muito cansados nos últimos tempos, muitos meses trabalhando, sem parar, e esse cansaço pode levar a esse tipo de erro. Então, o ouvinte aí, a pessoa que for vacinar, tentar observar para ajudar também, né, para não ter essa troca, porque é bom tanto para o técnico que está aplicando a vacina, quanto para a pessoa que está recebendo. Ô, Rita, pode ser casos isolados, mas todo dia a gente noticia um problema em relação ao processo de vacinação. Agora, pessoas recebendo doses trocadas da vacina. Você considera que são casos isolados mesmo, é o problema mais clônico no Brasil? É exemplo mundial mesmo de vacinação, né? É um exemplo mundial pela nossa logística, né, que é dada pelo SUS. Mas nós estamos vivendo uma guerra, uma coisa totalmente diferente. Por mais exemplares que sejamos, nós estamos importando, né, ou vacinando com mais de uma vacina. Como o pessoal falou, quem trabalha na área de saúde está próximo da exaustão. Então, erros acontecem. Só não erra quem não trabalha. Eles não podem ser frequentes. Então, a gente tem que ajudar, né? Como sempre, cada um faz a sua parte. Cheque a vacina, olhe no cartão da pessoa que já falou, é Coronavac, é AstraZeneca, porque, por exemplo, é o que a casa oferece, são essas duas. Então, ainda fica até mais fácil de controlar. A chegada da vacina da Pfizer é para a gente comemorar. Eu continuo otimista. Acho que daqui para frente, a oferta de vacinas em nível global deve melhorar. E outra coisa que eu acho, né, sobre a UFMG, isso é muito importante. Isso nos dá uma segurança, uma segurança de saúde. Por quê? Todo mundo sabe que é um vírus. Todo mundo já sabe que o vírus é mutante. Então, se a gente sair na frente, na pesquisa e no desenvolvimento de uma vacina, isso nos dará muita segurança no futuro para a gente não ter que ficar dependendo de importações. Então, é uma segurança muito importante que está sendo construída aqui na UFMG. Então, excelente a iniciativa da Prefeitura, do prefeito de Belo Horizonte, em fornecer recursos para que essa segurança seja adquirida. Eu sinto duas coisinhas muito rápidas. Primeiro, a gente falando da UFMG, de vacina, eu sinto falta muito da funéia de entrar nessa história, não sei porque não entrou ainda. E outra coisa, a gente falando de vacina contra a Covid, e a vacinação aqui em Belo Horizonte contra a gripe está com baixíssima adesão. Então, acho que vale o recado aí. As crianças vão ter que vacinar, gestantes, mulheres que deram à luz até 45 dias, profissionais de saúde. Não só a vacina da Covid, a gente tem que pensar nessa vacina da gripe, que é importante, porque se as pessoas começarem a gripar, e a gripe leva também para o hospital, isso ajuda a inflar os números ali, complica demais. Ô, Gustavo, boa notícia para os ouvintes. O João Vítio Xavier, deputado, colega nosso de Tatiaya, e presidente da Comissão de Saúde, por isso mesmo, ele tem conversado muito com a direção da Funed, viu, Júlio? Buscando caminhos para ajudar a Funed a estar prontinha para esta e para outras vacinas que puder produzir, que já passou na hora, né, Bita? Eu queria também falar uma coisa aqui, não sei se foi dita em Leta Tatiaya, eu não ouvi. A Universidade Federal de Minas Gerais foi, pela primeira vez na história, eleita a melhor universidade federal do Brasil, a mais bem avaliada, de acordo com o Índice Geral de Cursos do Inep. Então, nós temos um centro de excelência aqui, e ele tem que receber investimentos, investimentos para que ele seja, né, para que ela tenha, né, cada vez mais qualidade e possibilidade de servir à sociedade. Eduardo Costa, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, determina que o governo federal tome as providências para realizar o censo demográfico. Ele foi suspenso, cancelado do ano passado, também por causa da pandemia, e esse ano, a absoluta falta de recursos. Diminuiu em mais de 90% o orçamento para o censo. Olha, sobre a intenção dele, é a mesma minha. Outro dia eu falei aqui que o censo é importantíssimo. Agora, é muito engraçado o cara dar uma canetada e falar faz, né? Eu acho que ele, ele poderia indicar os recursos. Por exemplo, ele dizia assim, para não esgarçar mais o governo, que já está arrebentado com a pandemia, eu estou determinando que faça um censo e que retire esse dinheiro daquela verba de orçamento positivo dos deputados. Porque aí ele colocava fogo no Marquinho de vez, seu Sté. E aí, Rita? É um prejuízo enorme para o país. Não tem um censo, o último foi feito em 2010 e deve ser feito em 10, 10 anos. Deveria ter sido feito já no ano passado. eu vou discordar, nós estamos na terceira guerra mundial, em tempos de guerra as coisas mudam e a gente tem que ter flexibilidade e capacidade de enxergar sem o viés político. Se houvesse dinheiro, muitas outras coisas já teriam sido feitas no Brasil. Só que numa época de guerra, você tem que priorizar o que você vai auxiliar primeiro. e eu acho que ao fazer isso e ao falar que o censo ele é extremamente necessário, inclusive para a condução das políticas públicas. Mas o IBGE é um organismo que ele tem pesquisas atualizadas sobre todos os setores da economia. É um prejuízo atrasar o censo? Sim, é um prejuízo. Mas é o que é possível de se fazer nesse momento. Então, vamos fazer o censo da melhor maneira possível quando for possível. Eu acredito que é o ano que vem. E outra coisa, o mundo mudou. Então, assim, a tecnologia hoje é outra. Acredito que não teremos tantos prejuízos quando estão sendo badalados aí. E, repito, as pesquisas feitas sempre pelo IBGE sobre emprego, a penade contínua, são pesquisas da melhor qualidade. Nós não estaremos defasados desse tanto, não. Porque os números são apurados mensalmente em vários setores da economia. Então, eu acho que muita calma nessa hora. E esse negócio de, sei lá, o STF quer virar o executivo? É política de renda mínima. Depois agora vem que o censo tem que ser feito. Gente, nós estamos atravessando uma guerra. Vamos salvar vidas. Vamos salvar a economia. E depois vamos ver com o censo como que a economia brasileira ficou no pós-crise. Bruno, você concorda com a Rita? Não, não. Eu discordo frontalmente. Eu discordo frontalmente. O censo é importantíssimo. Eu entendo que a gente está passando por um momento difícil. Talvez ele seja feito de uma outra forma. Eu não falei que o censo... Eu não falei que o censo não é importante. Eu falei que não tem dinheiro para fazer agora. Não, mas calma-se. O censo é importantíssimo. Ele precisava ser feito no ano passado. As políticas públicas vão ficar defasadas sem o nosso censo. Esse dinheiro que era para o censo foi colocado lá pelos deputados e com a anuância do governo na mão dos deputados, nas emendas parlamentares. Então, é um assunto muito delicado. Já passou da hora dele acontecer. E quem vai sofrer com isso vai ser lá na frente. Principalmente o povo mais pobre. Porque é importantíssimo a gente ter esses dados. Por exemplo, gente, se a gente não tivesse os dados do censo, como é que a gente ia distribuir as vacinas? Um exemplo bobo que a gente está tendo torreteiro. Então, assim, eu acho que é prioridade, sim, que deveria ter sido feito já o ano passado. Não foi o ano passado, teria sido esse ano. Ano que vem com a eleição, esquece. O censo não vai acontecer. O senhor está... E o senhor Eduardo? Enquanto isso, o Eduardo Cunha ganhou mais uma na justiça. É. Fica prisão revogada. Sabe por que eu agradeço a Deus, senhor Stato? Por quê? As minhas duas já estão adultas e eu já não preciso sofrer para explicar para elas o caminho da retidão. O problema é ser o coitão e do Júlio no futuro próximo, se Deus quiser. É verdade. Me dá um minutinho, Zaque. Me dá um minutinho. Para os próximos anos. Pois não, Rita? Eu fiz uma entrevista ontem, exclusiva para Itatiaia, com o presidente da CEMIG. E essa entrevista já está no YouTube da Itatiaia. Então, quem quiser ouvir e ver, inclusive, a entrevista na íntegra, acesse o nosso canal do YouTube lá da Itatiaia. Foi uma entrevista muito boa, mudando o foco da CEMIG com seu planejamento estratégico até 2025. E o foco é o crescimento de Minas e o consumidor mineiro para que ele seja atendido com energia de qualidade. Confira. Pois está. Terceiro a parte do dia. O Padre Queiroz, lá do bairro da Indústria, ouvinte do nosso todo dia, já mandou a gracinha aqui. Ele falou que é preciso ter bom senso para fazer um bom senso até amanhã. Um abraço, Eduardo. Um abraço. O Sinal Eletrônico da Itatiaia vai marcar nove horas em conta em Belo Horizonte. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição, desta quinta-feira.